O processo de elaboração do livro se estendeu por dois anos e dez meses. A inspiração partiu da professora Hortência, responsável pela disciplina de História no segundo ano da formação de docentes do Colégio Estadual Santa Catarina, situado no centro de Coronel Domingos Soares. A gente tinha uma aula de História, onde a gente estava trabalhando o tema sobre a Guerra do Contestado e buscando o resgate de memórias. E a partir daí, então, surgiu a ideia desses alunos irem em busca de informações para escrever a história de Coronel Domingos Soares. Ao todo, foram três estudantes envolvidos na criação do livro que contam um pouquinho da história de Coronel Domingos Soares. Durante o período de criação, eles tiveram a oportunidade de se tornarem escritores. Para mim, foi uma experiência muito nova, pois eu jamais imaginaria que eu iria escrever um livro, mas a partir dessa aula da professora Hortência, a gente ficou motivado, eu, a Annalisa, a Amanda, que é a nossa colega que está no intercâmbio, a fazer um livro contando a história do nosso município. A gente tem uma paixão muito grande por ele. E, a partir daí, a gente foi atrás das pessoas importantes do município, que foram, que participaram direto ou indiretamente do plebiscito. Para mim, também, está sendo uma experiência nova. A gente nunca imaginou se tornar escritor de um livro, de uma coisa tão importante que está sendo para a cidade, né? Vai ajudar muito saber um pouco sobre a história de Coronel Domingos Soares. Segundo Annalisa, a narrativa que mais despertou o interesse dela foi aquela compartilhada pelo avô da jovem. A história que meu avô contou, que é o Carlos Cruz da Silva, que ele participou muito nessa parte para desmembrar o município, né? Ele contou como foi cada passo deles, fazer a associação, como foi lá as reuniões deles, de como está o município hoje. O livro ainda não foi publicado. De acordo com a professora, faltam apenas alguns passos para transformar o sonho em realidade. Hoje, no momento, a gente está, assim, precisando do patrocínio, né? Até mesmo do prefeito, de pessoas da comunidade para que esse livro possa ser publicado futuramente. Após a publicação, o livro permanecerá como um legado para as próximas gerações. Vai ser muito importante para as gerações que estão vindo. Eu, por experiência própria, eu não sabia muito da história de Coronel Angus Soares. Esse livro vai ser muito importante para nós entendermos mais um pouco de onde viemos.